Segue o líder, é isso que o torcedor do Bahia fala aos quatro cantos hoje. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro da Série B está bem bagunçado e é um campeonato bem estável, né? A gente viu o Náutico da temporada 2021, por exemplo, com invencibilidade até quase acabar o primeiro turno e depois essa quantidade de pontos da gordura se esvaindo ao longo do campeonato. A gente vai falar um pouco sobre a tabela, sobre a rodada, que está longe de acabar, sobre o momento atual do Bahia e outras coisas mais. Então, cara, assiste o vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Vamos começar! Fala, nação! Tricolã ligada no Tomás Bahia! Tudo beleza? Barbaço na área, Vitão também. Estamos aqui para começar mais um vídeo dessa vez com Barbaço e Vitor Pina. Para a gente poder falar um pouco do Campeonato Brasileiro da Série B, para a gente poder falar um pouco de Bahia. para você que está chegando agora, deixe seu like, ajuda muito, se inscreve. Eu creio esse conteúdo diário aqui no canal, geralmente está aqui todas as 18 horas. E, claro, compartilha com o Geral para dar aquela moral e ativa o sininho. Olá, Vitão, tudo bem? Com você, senhorias? Tudo maravilhoso! Como eu costumo dizer quando estou gravando os vídeos, é o seu apresentador simples, humilde e modesto, como diz o Bia, né? Mas estamos aí para essa colabre dentro do próprio canal para poder fazer um vídeo diferente, né? Exatamente, um vídeo dinâmico, resenhando com um formato de live, debatendo, falando de Bahia, falando de Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, antes disso, é sempre bom a gente dar aquele recadinho que é bom para a gente, é bom para a marca e é bom para a audiência. E, dessa vez, o recadinho é dela. Foot Fanatics, marca que patrocina o Sou Mais Bahia. E que, cara, tem muito artigo esportivo massa do tricolor de aço, né, Vitor? Inclusive, essa camisa que você está vestido aí é da Foot Fanatics? Ah, é sim, ó. Olha o charme. É porque eu não... Vou ver se eu consigo virar aqui, mas tem, ó, número e tem numeração também, né? Eles fizeram a boa demais para a gente. E muito melhor do que fazer a boa somente para os produtores de conteúdo aqui, ele está fazendo a boa também para quem está nos seguindo, né? Então, com o cupom VISTACAMISA12, papá, você consegue personalizar, consegue colocar seu nome e número, frete grátis e ainda consegue um descontinho que é maravilhoso, meu amigo. Muitos dos nossos seguidores, muitos dos nossos inscritos estão relatando que está valendo muito a pena. Então, está aí, né, a oportunidade de você não só pedir essa camisa, como outras também, porque tem muita camisa do Bahia, sobretudo muita camisa com preço muito acessível e que pode se tornar ainda mais se você utilizar o desconto, o cupom VISTACAMISA12. De preferência, se você estiver aí no celular, em qualquer outro lugar, tira o print, joga aí, sei lá, dá uma maneira de fazer esse scanner aí desse QR Code para você também nos ajudar, porque esse link é traqueado, é o link do Somais Bahia e eles vão saber a força que a nossa família tem. Exatamente. Já tem nova coleção, como vocês estão vendo, a gente está vestido, eles mandaram. Estaremos em breve como modelos. Nos aguardem, vocês vão ver a gente por aí, nas redes sociais da FUTFANATICS e aproveitem usando o cupom promocional deles, que eu tenho certeza que vai ser bem vantajoso para vocês. Dá para fazer personalização, o frete é grátis, sem estresse, tudo tranquilo, na paz. Então, chegue junto lá no site da FUTFANATICS, como o Vitor falou, ou aponta o celular para o QR Code que aparece na tela, ou clica aí no link da descrição para aproveitar o descontão que você só encontra lá. Beleza, meus amigos? Bom, vamos falar de Bahia, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B, rodada pegando fogo, o Bahia jogou, abriu a rodada, dá para dizer assim, isso daí inclusive foi destacado por Rogério Lima lá nos bastidores, do preparador de goleiros, falou que é importante você abrir a rodada, assumindo liderança, ficando no G4, para poder dar tranquilidade e não ficar aí aflito acompanhando os outros jogos, vendo a possibilidade de ser ultrapassado. Como você já vê na tela, aparece aí a classificação e dificilmente o Bahia vai ser ultrapassado nessa rodada, porque Grêmio e Cruzeiro se enfrentam, e aí um ou outro vai ter que golear para poder passar o Bahia ali no saldo de gols, ou igualar o saldo de gols do Go Pro e poder vencer ali nos cartões, porque o Bahia já levou dois cartões vermelhos nesse Campeonato Brasileiro da Série B, com dois laterais direitos, Douglas Borel e André. Mas, no momento, muita confusão ali na frente, porém, essa gordurinha inicial, que é fundamental, já está sendo feita. O Bahia abriu a rodada, deu 4x0 no Londrina, com um bom rendimento, com uma boa performance, né, Vitor? O torcedor acha que hoje ele tem motivos de sobra para poder estar confiante e falando, segue o líder. Ah, é verdade, né, o Bahia, como a gente sabe, desde o ano passado, vem deixando a pulga atrás da orelha do torcedor, né, e é bem difícil, assim, porque tem muita gente que ainda está resgatando aquele sentimento, já tem gente que já se entregou e já está na brincadeira do segue o líder, e eu acho que o torcedor é isso, tem que aproveitar o momento, mas a gente está aqui para muito mais do que aproveitar o momento como torcedor, como produtor de conteúdo, também trazer a transparência, como costumam dizer, né, sobre a situação do Bahia, às vezes o Bahia pode não jogar o futebol que a gente quer, pode não jogar o futebol que o elenco pode entregar naquela noite, mas o que não pode faltar é raça, e eu acho que isso tem acontecido com o Bahia, é inegável que jogos péssimos, às vezes jogos que deixam muito a desejar, a gente tem conseguido performar, olha os números aí, não só em saldo de gols, como também está no topo. Ah, Vitor, mas tem pego times aí que são fracos. Meu amigo, se até o final do campeonato todos os times estiverem nessa mesma condição e a gente estiver bem, a gente vai estar na Série A e ainda vai ser campeão. Então não pode discutir com o número, não. Exatamente, e tivemos jogos complicados, né, na Alte fora de casa, Cruzeiro, CSA, sempre é difícil no Rei Pelé, e até agora a gente vê uma Série B sem grandes surpresas, digamos assim, né, Chape, Sport, Grêmio, desceram com o Bahia, estão ali entre os cinco primeiros, o Cruzeiro, que já está na Série B aí na sua terceira temporada seguida, está mostrando que deve brigar por uma vaga, essa é a tendência nessa temporada, e tem outros times ali correndo por fora, né, como a Ponte Preta, o Náutico, então não temos pelo menos até o momento grandes surpresas, talvez uma surpresa negativa, que é aqui embaixo, com o CRB ali estando na lanterna, é um time que a gente imagina e espera que vai brigar ali por vaga, porque sempre está brigando por vaga, Guarani também na temporada passada por pouco não se classificou, o CSA também está por aqui, sempre briga, e são times que devem chegar ainda em alguma oportunidade. Agora, a grande novidade nessa rodada aí até o momento, é o Sport que está colado com o Bahia ali nas primeiras posições, o Sport venceu a equipe do Tom Benz por 2x0, um detalhe engraçado sobre o Tom Benz, o Tom Benz tinha empatado todos os jogos, não tinha nem vencido nem perdido, e agora perdeu, eles até colocaram no Twitter assim, nossa, era tão bom quando a gente só empatava, eles acabaram perdendo para o Sport por 2x0 lá na Ilha do Retiro, um placar normal, eu acho que já esperado, e o Náutico, que está aqui em oitavo, poderia chegar ao G4 se vencesse Vila Nova, mas tomou 2x0 do Vila Nova jogando lá em Goiás, são as grandes novidades dessa rodada. Agora, a grande expectativa da rodada, Vitor, é o jogo entre Grêmio e Cruzeiro do domingo, jogo que pode fazer com que um dos dois encostem ali e passem o Sport e venham ali a colar no Bahia com a mesma pontuação, caso um deles vença, o que vai diferenciar é o saldo de gols, e por isso foi importante demais o 4x0 diante do Londrina. Não, esses são times tradicionais, a gente sabe que o Bahia tem se reformulado, o futebol, enfim, se organizado, para poder estar onde está agora, você pode até dizer que você não gosta de algum aspecto bem específico do Bahia, do futebol do Bahia, dos resultados, da forma como tem sido construído, mas você não pode negar que se ele está lá no topo da tabela há algumas rodadas, ainda que seja no início, é porque ele está merecendo, e ele é o principal time da Série B no momento, mas esses outros times sem tradição, são times com tradição na Série A, então a gente sabe que nessa arrancada, nessa dividida, o Bahia que está tentando se reformular, bem como esses outros times estão, o Bahia sofre porque ele vem em um ritmo um pouco mais lento do que os outros, mas assim, esse jogo que você falou, vai dizer realmente quem é que vai chegar ali e encostar no Bahia, e isso é perigoso, porque a gente sabe que o esporte é sim um time tradicional, é um time que está arrancando, tem uma campanha parecida com a do Bahia, ali está perdendo saldo de gols, os outros times também estão encostando em uma campanha bem parecida, e assim, quanto mais a gente conseguir se distanciar e permanecer aí, e a gente vai oscilar, isso é normal, a gente tem que ser sincero com o torcedor, quanto mais a gente conseguir evitar com que isso chegue e está à frente desses times, melhor. Então, sei lá, se de repente a gente puder apostar por um empate nesse jogo aí, eu acho que até a gente sai no lucro, seria até o ideal. Eu acho que o ideal aí nessa partida entre Grêmio e Cruzeiro seria o empate, porque são dois times que eu acho que vai brigar, tem muita gente falando que o Grêmio em algum momento vai despontar, e aí o resto vai brigar pelas outras três posições, não sei se é bem assim, mas realmente em termos de elenco e tudo mais, o Grêmio tem um time para poder realmente se destacar, mas tomara que o Bahia mantém essa gordura e fique lá em cima. O Vasco que também está ali embaixo, também está entrando em processo de safo e tudo mais. Que é o nosso próximo adversário, diga-se de passagem. Isso. Talvez aí seja um confronto importante. Ah, Vitor, mas ele está em décimo, mas é um time tradicional, empatou muitas partidas e venceu uma. Não é uma péssima campanha, mas é porque ele está encontrando times que estão performando um pouco melhor do que ele. De qualquer maneira, é sim um time tradicional, e a gente precisa ir para lá, tentar buscar um resultado positivo, para, novamente, aquilo que eu disse com relação aos outros dois times que estão ali dentro da zona de classificação, tentar fazer com que o Vasco não chegue lá próximo de nós. Porque é um time tradicional, de novo, vou repetir isso várias vezes, porque, ah, mas isso não entra em campo. Não entra. Mas a gente sabe que na hora do aperto, quando a torcida desses grandes times chegam perto também, as coisas tendem a dar uma guinada, né? Então, bom evitar. Bom evitar. A partir de agora, inclusive. E a depender do resultado do jogo deles contra o CSA, que vai ser dentro de casa, o jogo contra o Bahia vai ser casa cheia. Eles devem lotar, devem marcar a presença, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer. O Bahia pega o Vasco. Vamos ignorar, pelo menos, por enquanto, a Copa do Brasil, né? O time tem que estar focado na Copa do Brasil, porque o próximo jogo do Bahia é lá. A gente está falando aqui de tabela da Série B. Então, vamos olhar aqui os próximos jogos da Série B. O Bahia pega o Vasco fora. Depois pega a Ponte Preta em casa. Tom Bense fora. Tem dois jogos seguidos em casa, com o Criciúma e Esporte. Esse Bahia e Esporte aqui vai pegar fogo. Operário fora. Bahia e Chapecoense em casa. Bahia e Nova Horizontina. No Brusque fora. Bahia e Grêmio dentro de casa. Vila Nova fora. Guarani fora. Bahia e CRB dentro de casa. E aí começa o segundo turno, né? Então, a gente tem uma sequência aí em que a gente enfrenta, no meio desse processo, Vitor, Esporte, Grêmio e Vasco, né? Que são três times aí que a galera... E a Chape também. Que a galera coloca entre os favoritos aí para poder buscar brigar por vaga. Mas hoje, quem está na liderança é o Bahia. Então, a responsabilidade de buscar o resultado é dos outros adversários, né? E a tabela tem sido generosa com a gente. Eu não vou falar especificamente de cada um desses times, porque pode parecer meio soberbo, mas o caso não é esse. O caso é imaginar de forma estratégica como é interessante com que o Bahia pegue esses times que estão no topo da tabela e times tradicionais dentro de casa no primeiro turno. Porque a gente sabe que o segundo turno muda completamente. A gente tem a questão da perda de gás, né? As transferências que há entre os times. A galera costuma se reforçar. Com o Bahia não vai ser diferente. É assim que a gente espera. Mas se, por enquanto, o Bahia tem conseguido performar melhor do que esses com correntes diretos, né? Que bom que a gente vai poder pegar eles no primeiro turno dentro de casa, porque a gente ganha nesse aspecto, né? De poder contar com a força da torcida e aí sim, ser um elemento a mais para que a gente consiga terminar o primeiro turno. Pô, tranquilão, velho. Conseguir uns triunfos bacanas aí, né? Você passar de forma ilesa pelo primeiro turno e aí um segundo turno que tende a ser um pouco mais difícil. A gente sabe que sempre é assim. A gente vai estar com uma gordura legal para poder queimar. Exatamente. Então tem aí esporte, como o Vitor destacou, Chapecoense e Grêmio. Esses todos o Bahia pega no primeiro turno em casa. Então é importante fazer o resultado. Bom, é isso, né? Acho que a gente passou um panorama legal aí da tabela de classificação. Bahia nessa liderança aí que dificilmente perde nessa rodada, mas que não garante muita coisa, não está extremamente isolado ainda. É importante ficar com o sinal de alerta ligado. E como todo o grupo tem falado, principalmente o Guto Ferreira, né, Vitor, nos bastidores e tudo mais, quanto mais no topo você fica, quanto mais você se destaca, mais visado você é e mais querem vencer você. Então o Bahia tem que estar atento, tá ligado, e tem que ir aí com unhas nos dentes para vencer o Vasco com a Ação Januária, porque apesar de ser uma equipe tradicional e forte que está se ambientando no Campeonato Brasileiro da Série B, é um tipo de jogo que a gente tem condições de buscar o resultado. E vale lembrar, esse negócio é interessante que ele fala, né, e para mim faz todo sentido. Quanto mais você permanecer no topo, maior é a probabilidade de você se distanciar da zona que não se classifica, né? Então isso é meio que óbvio para todo mundo. Mas é como você falou, os times ainda estão se adaptando e o Bahia tem que aproveitar essas circunstâncias. O Bahia também está se adaptando, mas aparentemente está num ritmo de adaptação melhor do que os demais, né? Vamos lá. É pontuar, é tentar se distanciar, é jogo difícil, o Vasco ainda está se ambientando e a gente tem que lutar e trazer esse ponto na mala, né? Seria imprescindível. A gente até não quer tocar no assunto da Copa do Brasil, mas eu vou te falar que eu acho que esse jogo contra o Azul, ele pode nos dar uma perspectiva diferente para o jogo do final de semana. Tudo bem, a gente vai contar com menos dias de poder se recuperar para ir até lá. A gente sabe disso, né? O Bahia geralmente nas 48 horas que sucedem o jogo, ele tende a não fazer um treinamento tão específico, tão forte. Mas é isso, o calendário brasileiro é esse para todos os times, ou para a grande maioria deles, a gente não pode usar isso como desculpa. Tem que contar com o plantel inteiro para a gente poder ver se a gente consegue se distanciar cada vez mais dessa galera que está aí de segundo para baixo, porque para mim de segundo para baixo já não é mais um de classificação, assim eu tenho adotado, né? Talvez seja até exagerado, mas enfim, quanto mais a gente mirar o topo, melhor. Exatamente. E aí, o Bahia está com 13 e o primeiro fora, que é a Chape, está com 9, são 4 pontos já de diferença aí. A Chape também é a quantidade de jogos que o Bahia. Vamos continuar mantendo essa distância aí dentro do G4. Mas enfim, rapaziada, é isso. Conteiro diferente, rápido, dinâmico aqui, falando sobre essa tabela de classificação, o momento de cada time e as expectativas aí do Bahia para essa próxima rodada, para o jogo contra o Vasco, sem desconsiderar, evidentemente, a partida contra o Azul, isso também é extremamente importante. Enfim, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com a Geral para dar aquela moral. Tamo junto, Vitor Torres. Tamo junto, obrigado a todo mundo. Mande esse conteúdo para a Geral, diga que aqui está rolando agora um acolab dentro do próprio canal. E é isso, vamos para cima e mais novidades surgirão aí, se você está com sua notificação ativada, fatalmente você saberá. Se você está na aba de comunidade, melhor ainda, acompanhe até o seu próprio e-mail porque lá você também vai ser notificado. E estamos juntos. É isso, galera, nóis, forte abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia, eu sou mais do Nordeste. E você? E você?